Deixa eu arrumar o bonezinho de novo. Do mesmo jeito pra não perder os outros takes, tá ligado? Mas se o valendo é o valendo. Ou, ou, ou. Ah, se você quiser eu vou Ah, onde está seja onde vou te encontrar Ah, se você quiser eu vou Ah, onde está seja onde vou te encontrar pode ficar a vontade meu bem vou te falar a verdade amor estar ao teu lado eu me sinto zen vou com você seja onde for pode ficar a vontade meu bem vou te falar a verdade amor estar ao teu lado me sinto zen vou com você seja onde for se é a bradilmar que seja livre amor feliz do instante final se é bradilmar que seja livre amor feliz do instante final Se abrote o mal, que seja livre, amor, feliz Iniciar o teu final Pode ficar na ponta do meu bem Vou te falar na ponta do meu bem Estar ao teu lado, eu me sinto zen Vou com você seja onde for Pode ficar na ponta do meu bem Vou te falar na ponta do meu bem Estar ao teu lado, eu me sinto zen Vou com você seja onde for Se abrote o mal, que seja livre, amor, feliz Iniciar o teu final Se abrote o mal, que seja livre, amor, feliz Iniciar o teu final Se abrote o mal, que seja livre, amor, feliz Iniciar o teu final Muito bom, muito bom, que da hora Obrigado Obrigado Obrigado